Como a gente anunciou pra vocês, hoje é uma noite especial, todas as noites são especiais, mas hoje a gente tentou reunir algumas coisas legais aqui pra trazer um puta show pra vocês. A gente vai trazer pro palco aqui, cara, um dos ícones do underground nacional mundial, os caras mais casca-grossa, a banda mais foda no Brasil, mano. Falou, a gente curte essa banda aqui, desde que a gente começou, e quando chegou em São Paulo, os caras apoiaram a gente. Rapdos, rapdos! Faz alto, caralho! Rapdos, rapdos! E voa! E voa! Pra quem não sabe, a gente gravou o som com o João. É o cara, falou isso aí. É uma das músicas mais brutais que a gente já tocou até hoje, já gravou até hoje. Bom prazer em estar junto com esse cara aqui. Vamos tentar tocar o som aí, vamos botar pra foder, vamos botar abaixo essa porra aí agora, falou? Aê! É uma honra da coisa em mão do Crisio, aê, cara! E sim, são embaixo! Aê! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí